Olá a todos pessoal, meu nome é Luiz e bem vindos a mais um vídeo da Ultimate Custom Night Nesse vídeo aqui galera, vamos tentar bater o meu último record de 9 mil pontos E vamos tentar fazer 9.200 pontos E só tem 4 animatronics ativados, ou seja, estamos ficando cada vez mais perto do Moris 5020 Como vocês podem estar percebendo E sem muita enrolação, vamos começar aqui logo Fecha as duas portas Beleza Fiz certinho o começo Toitica aparecendo Apareceu o Altico também Nossa, diminuiu a temperatura para o Jack O'Chica, mano Sempre esqueço dela Ah, ela divulgou, ela não colocou mais nenhuma animatronic Na verdade, não sei se é buga ou se é do jogo normal Uma da manhã Ah, velho, nossa, Tite Freddy Esse Toy Freddy, mano Ah, deu um choque, se eu queria Toy Bonnie aparecendo Daqui a pouco eu vou ter que resetar a ventilação Eu vou ter que resetar a ventilação Eu vou ter que resetar a ventilação Uma da manhã Nossa, velho, tá complicado, hein, mano Nossa, eu nunca consigo clicar nesse help, né, velho Nossa, eu nunca consigo clicar nesse help, velho Até que resetar a ventilação Ai, diminuiu a temperatura da Jack O'Chica, eu esqueci dela Ah, é bem na hora que a Scrappy fica bem na frente dele, velho A Scrappy fica bem na frente do help, eu não consigo ver se ele tá ali ou não Duas da manhã Diminuiu a temperatura aí, mano Diminuiu a temperatura aí, mano Diminuiu a temperatura aí, mano O que é isso? Ah, não tem cinco moedas Ai, caramba Tem que usar o girador Ai, tortica, mano Quatro da manhã Tome no bem Tome no bem, mano Tome no bem Cinco da manhã Cinco Cinco, mano Ai, deu outro choque sem querer Vai Acabou 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 9200 Finalmente, mano Próximo vídeo Eu provavelmente vou adicionar Ou Fox Ou A Knight Marione Próximo vídeo Da Ultimate Custom Night Provavelmente vou adicionar Um dos dois 8000 Perfeito 9200 Pessoal Estamos cada vez mais perto 9200 Bom, pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar seu like Inscrever-se no canal E ativar as sininho de notificações Para não perder mais nenhum vídeo Que eu postar aqui no canal Beleza Falou Até a próxima Fui